Olá, o Brasil em Pauta está no ar. Certamente você já ouviu falar do Fundo Amazônia. Ele foi proposto pelo governo brasileiro na Conferência Mundial do Clima em 2006 e criado efetivamente em 2008, no segundo mandato do presidente Lula. O fundo é gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a economista Tereza Campelo é a diretora socioambiental do banco. Responsável pela captação de recursos, pelas contratações e pelo monitoramento dos projetos e ações para combate ao desmatamento, conservação e uso sustentável da Amazônia Legal. Obrigada, diretora, por nos receber para essa conversa. Obrigada a vocês. Uma alegria estar aqui começando o ano falando do Fundo Amazônia, só notícia boa. Pois é, então. Vamos falar dele. O Fundo Amazônia já foi muito forte no passado, né? Como disse, criado em 2008. Teve um tempo sombrio que ficou parado nos anos passados, foi paralisado. Mas junto com o presidente Lula, ele voltou com força total, com volume de recursos muito significativo, né? Para desenvolver a Amazônia de forma sustentável, é isso? Não só desenvolver, mas enfrentar o desmatamento, o crime organizado. Então, isso que você colocou é bem importante a gente ressaltar, porque assim, nós tivemos quatro anos sem receber um centavo. O Fundo Amazônia resistiu, na verdade, como ele é uma estrutura muito forte e consistente, apesar de ter tido seu funcionamento todo paralisado, quatro anos sem receber um centavo, ele se manteve sem realizar nenhuma operação. Então, ele passou quatro anos parado, quatro anos sem receber um centavo e quatro anos sem contratar nada. E retomamos esse ano já recebendo recursos internacionais, ativando todas as operações que estavam paralisadas e com uma nova estratégia para garantir que a gente ganhe escala e que tenha impacto nas operações. Eu acho que também é importante ressaltar, Carol, que assim, não foi só que ficou paralisado. Ao longo desses quatro anos, a inação do governo, o desmonte das estruturas do Ministério do Meio Ambiente, do conjunto do governo, gerou ou estimulou uma nova dinâmica do crime organizado na Amazônia. Então, quando a gente fala, ah, o desmatamento aumentou no governo do presidente Bolsonaro, não foi só aumentou, ele mudou de dinâmica e mudou de patamar. Então, você deixou de ter ações de desmatamento isoladas e ela passou a ser articulada com o crime organizado, com o garimpo ilegal, aumentando de escala, assim, de forma extraordinária. Então, hoje, não só o governo do presidente Lula, liderado por ele, pela ministra Marina, com o conjunto do governo, tem que retomar o enfrentamento ao desmatamento, como a gente tem que fazer isso num outro patamar. E é para isso que a gente está se organizando. E aí, somado às doações que já recebemos, mais os rendimentos financeiros, o fundo já acumulou mais de 5 bilhões e 700 milhões de reais em recursos e tem outros quase 3 bilhões e meio prometidos em novas doações. É tudo isso? Exatamente. Até um pouquinho mais, né? Porque a gente atualizando o que a gente recebeu no último período, se a gente for considerar tudo que já entrou no fundo da Amazônia, ao longo desses 15 anos, que completamos 15 anos esse ano, ao longo desses 15 anos, descontando aí os 4 anos que ficou paralisado, já dá 6 bilhões. E nós temos um compromisso de vários governos em novos aportes. Logo que o presidente Lula ganhou as eleições, a gente já passou a ter novos anúncios, o que mostra não só que os demais países e a comunidade internacional, parceiros entendiam que o governo ia retomar o compromisso de enfrentar o desmatamento, como tinha confiança de que essa estratégia ia dar certo. E nós estamos já recolhendo os frutos dessa ação do governo do presidente Lula, a redução de 50% do desmatamento esse ano. Agora, nós temos que fazer muito mais. Vamos explicar essas doações. Quem são esses doadores? Esse primeiro anúncio foi da Noruega, certo? Quem são os doadores? Tem doadores internacionais, mas também tem a Petrobras no Brasil. A Petrobras foi uma das primeiras doadoras. O governo da Noruega é o grande doador, desde o início, se a gente for considerar, ao longo desses 15 anos. A grande doação que nós recebemos foi do governo da Noruega, mas nós temos vários. Vou até pegar a minha cola aqui. Nós temos recursos que foram doados pela Noruega, pela Alemanha. Esse ano nós já recebemos novos recursos da Alemanha, dos Estados Unidos, da Suíça, da Inglaterra, que recentemente fez uma doação bem importante, de 80 milhões de pounds. e estamos em negociação com a União Europeia, com Suíça, com Estados Unidos, com a Inglaterra, com a Dinamarca, que tem também um compromisso de novas doações. Então, eu acho que nós vamos ter um ano não só de novos compromissos assumidos, mostrando a compreensão e a expectativa de que o governo avance ainda mais, graças a essa nova estratégia que nós estamos assumindo de não só enfrentar o desmatamento, porque eu acho que são três coisas que nós estamos fazendo agora. As doações são vinculadas à queda do desmatamento, ao combate ao desmatamento. São vinculadas ao combate ao desmatamento, são vinculadas ao plano de prevenção e controle do desmatamento, que a gente chama por essa sigla estranha, PPCDAN, que é um plano nacional de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia, e que estabelece um conjunto de estratégias do que a gente tem que fazer. Dentre elas, não só ações de fiscalização, comando e controle, que é o IBAMA atuando, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, um conjunto de ações, os governos estaduais, toda uma ação, e agora, com o crime organizado na Amazônia, exige que a gente atue de forma ainda mais orgânica para fazer frente a essa nova dinâmica, esse padrão organizado do crime, que não é só ambiental, mas que é articulado com consequências devastadoras sobre o meio ambiente. Então, portanto, exige que a gente tenha uma outra atuação, mas que a gente também construa estratégias de desenvolvimento sustentável. Porque a população que mora na Amazônia, não só nas cidades, mas muitas comunidades tradicionais, povos indígenas, agricultores familiares, assentados que estão na Amazônia, muitas vezes acabam sendo capturados, não porque queiram ser atores do desmatamento, ao contrário, por falta de alternativas, acabam ficando refém dessas estratégias do crime organizado. Então, o fundamental é construir o oposto, alternativas de desenvolvimento sustentável, gerando emprego, gerando renda, com projetos sustentáveis na Amazônia. Agora, para isso precisa ter também, esse cara, ter impacto. E essas ações que iniciamos, já em janeiro do ano passado, elas nos apontam para esse caminho. Já a gente vai destacar algumas bem importantes, mas antes eu queria entender um pouco mais do fundo. Em razão desses números, atualmente o fundo da Amazônia é o maior e mais bem-sucedido iniciativa de redução de emissões por desmatamento e degradação florestal do mundo. É isso mesmo. Ele rede mais. Ele rede mais, exatamente. É uma estratégia... Na verdade, ele não só é o maior, o mais bem-sucedido, fundo de rede mais, que nós temos no mundo, como foi pioneiro. O fundo, eles não doam para dizer o que a gente vai fazer. Essas doações são pelo que a gente já fez. Então, ele é um pagamento por resultados. Então, o Brasil, à medida que ele reduz o desmatamento, enfrenta o desmatamento e reduz o desmatamento, como nós fizemos esse ano, os países olham o passado e falam bom, o Brasil reduziu em tanto desmatamento. Então, nós vamos pagar por esses resultados. E nós usamos os recursos que nós estamos recebendo para continuar com a estratégia de enfrentar o desmatamento e de gerar renda e modelos sustentáveis para que a floresta fique em pé, mas que ela não fique, não é? A ideia é de ficar intacta e a população não poder viver de forma adequada. Ao contrário. Desenvolvimento sustentável, né? Então, provavelmente, vamos continuar sendo esse maior do mundo porque a meta é zerar o desmatamento até 2030, certo? Geral, zerar o desmatamento. Depois, nós vamos conversar um pouquinho sobre o projeto do Arco da Restauração que vai mostrar que nós vamos fazer mais. além de enfrentar o desmatamento, nós vamos começar a reconstruir a floresta. Com certeza. Até agora, o fundo já liberou quase 2 bilhões para mais de 100 projetos, né? Para onde vai esse dinheiro todo? A senhora falou do plano de ação. São inúmeros projetos. Explica um pouquinho, rapidamente. São projetos. Tanto ações voltadas... Pegar alguns exemplos, né? Para a gente não ficar usando o conceito que, às vezes, a população nem entende. Nós estamos financiando, por exemplo, os estados com as estruturas de bombeiros para enfrentar as queimadas. Essa é uma ação bem concreta que não só já funcionou no passado, mas que são ações que estão hoje abertas para que os estados tomem recursos. Que são as brigadas de combate a incêndio dos governos estaduais. Nós temos ações importantes atualmente em desenvolvimento de reconstrução das estruturas do Estado. seja do IBAMA, né? Que é o nosso principal órgão de fiscalização e de garantia de enfrentamento ao crime organizado, os crimes ambientais, né? De roubo da nossa madeira, né? De desorganização da floresta, como atuação de desmatamento para que avance o gado, ou mineração, né? Ou, atualmente, a gente está tendo pesca ilegal, narcotráfico articulado. Então, como eu disse, é uma nova dinâmica que tem que ser enfrentada. Então, nós estamos reestruturando os órgãos de Estado. No final do ano, inclusive, só lembrando, a gente entrevistou o presidente do IBAMA e ele destacou a importância do Fundo Amazônia na compra de equipamentos para prevenção de fogo, prevenção de queimadas. E para garantir que essa fiscalização possa acontecer. Você imagina, é um território gigantesco. E uma atuação do crime em todo o território. Então, como você garante que esse Estado funcione, possa chegar lá na ponta, fiscalizar e impedir, né? Essa tragédia que a gente viu. Então, precisa reconstruir o Estado. Um dos projetos que nós aprovamos no ano passado, pegando aí outro exemplo, foi o AMAS, que é a Amazônia mais segura e soberana, do Ministério da Justiça. articulado aí com a agenda ambiental, mas que para também garantir a reconstrução e a construção de novas estruturas, para que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária e os órgãos de fiscalização dos Estados possam atuar de forma conjunta, inclusive com inteligência. Esse projeto tem um dos elementos dele bem bacana, que é um detector, toda uma tecnologia para detectar de onde está vindo o ouro. Então, a polícia vai poder pegar o ouro e saber se ele veio de tal terra indígena, por exemplo. Isso vai coibir o crime e o roubo e essa mineração ilegal com o roubo do ouro, não só nas terras indígenas, mas em florestas públicas, um escândalo que vinha acontecendo. E com recursos, a gente vai poder investir cada vez mais em tecnologia e chegar ao nosso objetivo do desmatamento zero em 2030. Diretora, temos muito assunto ainda para o próximo bloco, mas vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Brasil em Pauta. O Brasil em Pauta já está de volta e a conversa hoje é com a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo. Uma diretora no bloco passado, a gente explicou bastante o Fundo Amazônia, mas existe um outro fundo que é o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima que foi recentemente relançado pelo BNDES com o Ministério do Meio Ambiente. Explica ele rapidamente para a gente. O Fundo Clima, é até bom fazer essa comparação. O Fundo Amazônia, ele é um fundo que recebe doações e ele é não reembolsável. Ou seja, as pessoas apresentam, ou as instituições, ou governos, apresentam projetos, aplicam esse recurso, mas não tem que devolver. Não é crédito. São recursos não reembolsáveis. O Fundo Clima, não. O Fundo Clima é um fundo voltado a ações de desenvolvimento sustentável vinculadas à mudança do clima, mas é crédito. É um fundo de financiamento. O setor privado pode tomar recursos, por exemplo, para ações, seja de mitigação, seja pensando no plano de enfrentamento às mudanças climáticas. Então, por exemplo, indústrias que evitem emissões, todo o que a gente está chamando de neoindustrialização, que é a nova indústria que o Brasil está se colocando, todo um plano verde. Então, temos ações envolvendo, por exemplo, restauro florestal, construção de florestas, recomposição de áreas verdes. E a vantagem dele é ter juros mais baixos? Muito mais baixos. No caso, por exemplo, de floresta, o juro é 1% ao ano, mas, em média, ele é em torno de 6,5%, bem abaixo, metade do que é a taxa de juros média no Brasil. Portanto, não só ele tem muitas vantagens, como ele tem uma condição de pagamento bem competitiva, importante, e ele tem esse olhar, como nós vamos construir uma linha de crédito que estimule que o setor privado no Brasil se some a essa ação do setor público para que a gente enfrente as mudanças climáticas e reconstrua essa agenda. Bom, então, explicado os fundos, eu queria focar em dois programas recentes, lançados, que vão contar com recursos vindo dos dois fundos. A senhora esteve em Dubai, na COP28, e lá participou do anúncio de um bilhão de reais para o arco da restauração. Então, antes da gente detalhar ele mais, me explica, em linhas gerais, no que consiste o arco da restauração? Vou começar contando o que é o arco do desmatamento. O desmatamento na Amazônia, ele acontece na borda da Amazônia, na borda da floresta. Então, se a gente pegar, vai ali do Acre, passando por Rondônia, pelo norte do Mato Grosso, pelo sul do Amazonas, sobe para o Pará. Esse território, a gente chama do arco do desmatamento. O que nós queremos fazer? Nós queremos transformar esse arco do desmatamento, que é o território, a região da floresta onde o desmatamento acontece, ou mais intensamente acontece, numa região de restauração da floresta. Então, o que nós estamos dizendo para o mundo? O Brasil mostrou que pode enfrentar o desmatamento. Nós fizemos isso no governo Lula, um, dois, no governo Dilma. Retomamos agora, com o enfrentamento e a redução, já de 50% do desmatamento, nosso primeiro ano de governo. Mas nós estamos dizendo, nós queremos fazer mais. Não só enfrentar o desmatamento, como nós queremos reconstruir a floresta, restaurar. Então, nós lançamos essa ambição, esse programa grande, que é o arco da restauração, para que tanto governos estaduais, o governo federal, atores que queiram se somar e a própria iniciativa privada, se organize para a gente reconstruir a floresta nesse território. Isso vai ter várias vantagens. Porque não adianta só a gente dizer, nós vamos reduzir o desmatamento, ou nós vamos reduzir as emissões. A crise climática avançou muito. Então, o mundo está aquecendo. Nós estamos vendo isso todo dia. Nós precisamos não só zerar as emissões, reduzir as emissões, como nós precisamos dar uma forma de capturar carbono. Não existe nenhuma tecnologia, hoje, suficiente em escala que capture carbono da atmosfera. A única forma de capturar com escala é plantando árvores. Se a gente conseguir restaurar a floresta, ou seja, não só plantar árvores, mas plantar árvores nativas, restaurando a floresta, nós vamos conseguir capturar carbono, nós vamos conseguir restaurar a biodiversidade, porque não é só qualquer tipo de floresta, não é pinos, não é floresta nativa, junto com sistemas agroflorestais, com geração de emprego e renda. Vamos gerar emprego e renda para as comunidades que você vai estar construindo viveiros, você vai ter que plantar essas florestas. Então, você vai ter um conjunto de vantagens importantíssimas e vai criar um certo colchão, vai criar uma barreira para que o desmatamento avance à medida que você tem a floresta reconstruída. Então, assim, são vários ganhos. A gente vai fazer isso com o Fundo Amazônia, então, com recursos não reembolsáveis. São 450 milhões do Fundo Amazônia. O edital já foi lançado durante a COP. Restaura Amazônia. O Restaura Amazônia. Primeiro edital agora. Primeiro edital, que lançamos no começo, está aberto. Então, entidades da sociedade civil, instituições, olhar lá o edital e se classificar, disputar, para que a gente possa ter uma concorrência com os melhores. Tem um site, né? Inclusive, que as pessoas podem entrar e olhar os editais. No Fundo Amazônia, no site do Fundo Amazônia, está lá o Restaura Amazônia. O edital já está na rua, está aberto. Também, nós estamos com recursos do Fundo Clima e para a iniciativa privada que queira fazer restauração, portanto, ter florestas plantadas, com sistemas agroflorestais, com formas sustentáveis de garantir o restauro e a construção de florestas. Aí, como eu tinha dito, aí é uma linha de financiamento com juros diferenciados, mas que também está aberto para que a gente tenha não só o setor público atuando para construir e reconstruir a floresta, mas que a gente possa ter também iniciativa privada entrando nessa supermissão que acho que vai ser importante não só para o Brasil, mas para o mundo todo. E as entidades privadas que queiram participar tem que procurar o BNDES. Exatamente. Agora, somados ao Fundo Amazônia, a senhora explicou, são quantos do Fundo Clima? São 550. 550 milhões do Fundo Clima. Dá um bilhão, que é o primeiro passo. Por quê? Porque nós estamos buscando formas de chegar, nós precisamos aí de uns 50 bilhões. É um projeto ambicioso e longo. Ele tem ações previstas até 2050. Até 2050. Mas a primeira etapa, que é até 2030, nós queremos restaurar 6 milhões de hectares na Amazônia. Nós precisamos de recursos, recursos internacionais, inclusive de mais doação, não só para o Fundo Amazônia, mas que as demais instituições, filantropia internacional, não só países, outras nações contribuam, como filantropia internacional, doadores, possam estar se somando a esse esforço. Agora, o governo federal não está só dizendo, nós queremos recursos para fazer isso. Nós estamos dizendo, nós começamos a fazer. A fazer, precisamos de ajuda para avançar. Exatamente. E agora, existem as ações a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. A senhora acha que é a forma mais barata e rápida de se resolver esse problema? Olha, as ações de mudança climática vão exigir um conjunto diferencial de ação, transição energética, transição para uma nova indústria verde. Agora, capturar carbono, não existe nenhuma tecnologia hoje que dê conta de capturar carbono. O melhor que a gente pode fazer é plantar árvores. E se a gente fizer isso de forma orgânica, sustentável, aliada aí, há também ações de diversidade, que é essa floresta, que é uma floresta nativa, reconstruir, restaurar a floresta, aí a gente tem ganhos diferenciados. E eu acho que vai ser uma forma excepcional de gerar emprego e renda também para a nossa população. Isso que a senhora destacou, é importante, a previsão de geração de 10 milhões de empregos com o... No conjunto das ações, 10 milhões de empregos. Então... Podemos citar diversos outros programas, como a gente já citou alguns aqui, bem-sucedidos, que contam com recursos geridos pelo BNDES. Mas eu queria destacar um outro em especial, que é o Amazônia na Escola, Comida Sustentável e Saudável. Explica para a gente por que essa iniciativa é inovadora. Olha só, nós estamos, Carol, com um conjunto de estratégias, como eu disse, para ganhar escala. O Fundo Amazônia é super bem-sucedido, ele vinha com ações diferenciadas que viraram referência no mundo todo, só que agora o que nós estamos tentando construir são grandes projetos que deem conta de uma resposta à altura daquilo que eu tinha comentado. O crime é organizado, nós temos que ter uma resposta à altura. Então, nós montamos algumas estratégias. Uma delas é o Restauro Amazônia, dentro do arco da restauração. uma segunda. Tem outras que estão aí. Esse mês, a gente vai lançar uma nova, que eu não posso contar. Aqui hoje, de repente, volta o mês que vem para contar. Mas um outro edital que está aberto é esse, Amazônia na Escola. Esse projeto, ele é um projeto muito importante, estratégico, porque ele está unindo, você vê, é no norte do país que nós temos os maiores índices de desnutrição nas crianças e jovens. A alimentação escolar na Amazônia é uma das menos adequadas. Você vê, você tem escolas na Amazônia que podiam estar comprando produtos da sociobiodiversidade, produtos supernutritivos, frutas, alimentos produzidos na Amazônia e acaba comprando biscoito recheado com suco de caixinha. Então, você tem uma criança na Amazônia que é a mais desnutrida, se você olhar os índices de desnutrição e fome no Brasil, na Amazônia eles são os mais severos e na escola essa criança podia estar tendo uma alimentação saudável e acaba não tendo, comprando produtos do centro-sul e comprando produtos não saudáveis. O produto saudável está ali do lado. Então, o que a gente está tentando fazer com a Amazônia na escola? Organizar oferta, que a gente se perguntou por que a escola não consegue comprar? Porque tem recurso da merenda escolar, recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar que a gente... São recursos que o programa longevo existe desde a época do Getúlio Vargas, foi muito aperfeiçoado ao longo dos governos do presidente Lula e Dilma, comprando da agricultura familiar, de extrativismo, de indígenas, então tem recurso para fazer isso, só que as escolas não conseguem comprar. Então, o que a gente acabou identificando? que tem um problema de oferta, então, a agricultura familiar, os povos indígenas, os extrativistas, os pescadores artesanais, a população ribeirinha não consegue vender para a escola porque não está organizado, ou não tem cooperativa, ou não tem, é muito distante, ou não tem entreposto para fazer, organizar essa coleta, por um conjunto de problemas, essa produção da agricultura familiar, camponesa, extrativista, indígena, não consegue ofertar os produtos, e por outro lado, a escola também não está preparada para comprar. Como a gente vai fazer esse encontro? É isso que o projeto está fazendo. Então, a Amazônia na Escola vai ajudar a organizar a oferta e organizar a demanda, ou seja, melhorar as condições para que quem produz de forma sustentável e saudável produtos na Amazônia possa vender para a escola e ajudar as escolas a comprar. Tem escola, inclusive, que nem tem um refrigerador, por exemplo, para guardar peixe, ou para guardar frutos. Então, nós vamos ajudar a fazer isso. Se o município precisar de um entreposto, se a escola precisar se organizar para fazer essa compra. Então, nós estamos fazendo esse diagnóstico e garantindo esse encontro de oferta e demanda. E a chamada pública está aberta também. Quantos municípios devem ser beneficiados? Quantos crianças, agricultores, tem essa estimativa? Nós temos, sim. Nós estamos propondo. É um piloto, mas assim, é um piloto padrão Luiz Inácio Lula da Silva. Piloto que funciona já. Nós vamos começar com 56 municípios, no mínimo, mas que são os maiores municípios do ponto de vista do número de alunos em escolas públicas, são crianças e jovens. E o programa, à medida que ele se desenvolve, ele vai chegar em um milhão de crianças e jovens em escolas públicas. Portanto, dos sete milhões de crianças e jovens em escolas públicas, nós vamos já, nessa primeira etapa, chegar em um milhão. Então, eu digo que é um piloto, porque nós, na verdade, estamos começando, mas já é um, nem dá para chamar um piloto, porque é um projeto muito robusto e já vai ter escala e já vai garantir que a gente gere emprego e renda, mantendo a floresta em pé. Então, agricultor familiar, extrativista, indígena, nos ajuda a manter a floresta em pé e ter emprego e renda e viver com dignidade e, ao mesmo tempo, garantir que uma comida saudável chegue na escola, ajudando a enfrentar aí não só os índices de desnutrição, mas garantir comida gostosa, de qualidade, comida de verdade na escola pública na Amazônia. E a senhora, como foi ministra do Desenvolvimento Social por mais de cinco anos, aposto que tem um carinho especial por esse programa. eu tenho mesmo. Esse projeto, pensa, é juntar o melhor, né? A área, enfrentar a desnutrição, enfrentar a fome, gerar alimento saudável, quer dizer, não é só qualquer comida, queremos comida de verdade, de qualidade e, nesse caso, como você está comprando localmente, você reduz emissões, você deixa de comprar, de fazer todo esse deslocamento e garante que a criança e o jovem tenham acesso à cultura da sua região. Portanto, também do ponto de vista cultural, a gente está, o projeto é sustentável. É um projeto lindo. Eu sei que vem muito por aí. Tem algo que a senhora possa adiantar para a gente aqui, exclusivo para o Brasil em Pauta? Olha, nós vamos, esse mês, lançar um projeto que enfrenta a agenda de acesso à água para comunidades extrativistas. Depois eu volto aqui para contar. Vou cobrar, estou te esperando, então. Muito obrigada, diretora, foi um grande prazer conversar com a senhora. Obrigada a vocês, suas ordens. Essa foi a minha entrevista com Tereza Campelo, que é diretora socioambiental do BNDES. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou nos ouça pela Rede Nacional de Rádio. O Brasil em Pauta continua aqui no Canal GOV, sempre com você. E aí Tereza Campelo